Como começar no audiovisual? Como começar a ser um videomaker ou um filmmaker? Hoje eu vou te contar por onde eu começaria se estivesse começando no audiovisual hoje. Então, sejam bem-vindos ao meu verso. Eu sou Carlinho Silva e aqui nesse canal a gente faz vlogs, faz review e unboxing de equipamentos e também damos dicas de audiovisual para vocês. Eu quero te contar algumas coisas que falam por aí do universo do audiovisual e também do universo dos videomakers, mas eu também vou te contar algumas coisas que ninguém fala, eu não vejo ninguém falando por aí. E uma coisa que eu quero deixar bem claro desde o começo aqui é que o que eu vou falar aqui não é de nenhuma forma uma regra. São as minhas experiências com o mercado do audiovisual e as minhas experiências sendo um videomaker. Então não tomem as coisas que eu vou falar aqui como regra, é só a minha visão, o meu ponto de vista. E a primeira coisa que eu vou te falar de cara é que você tem que descobrir qual é o teu nicho, com o que você quer trabalhar. Porque é depois que você descobrir isso que você vai saber no que investir, em que equipamentos você vai investir e também o que você vai estudar, que é uma das coisas mais importantes. Porque, por exemplo, se você quer ser um fotógrafo, você tem que aprender coisas diferentes de quem está afim de gravar videoclipes. Entende mais ou menos aonde eu quero chegar? E depois que você souber qual é o nicho que você vai estar inserido, é aí que você vai começar a descobrir quais tipos de equipamentos você tem que comprar e qual é o tipo de conhecimento que você tem que buscar. E comece sempre pelo conhecimento, que é através do conhecimento que você vai descobrir que equipamentos você precisa comprar. Não adianta você acelerar e querer comprar tudo antes, porque pode ser que você chegue lá no fim e descubra que você comprou os equipamentos errados para o que você precisa. Se você quer fazer fotos, por exemplo, se dedique a aprender a fazer fotos. Se você quer fazer vídeo, se dedique a aprender a área de vídeo. Se dedique bastante a essa parte do estudo que ela faz parte desse processo. Porque a real é que se você quer trabalhar com isso, você tem que curtir todo o processo. Desde a parte de gravação, edição, colorir o vídeo, finalização, entregar o vídeo. Tudo isso vai fazer parte desse processo. Porque se você não curtir todo esse processo, você vai acabar se frustrando e vai desistir lá no fim. Então se você curte tudo isso, estudar não vai ser difícil, vai acabar sendo uma coisa legal. Comigo foi assim, eu aprendo coisas novas todos os dias, porque eu realmente curto esse universo todo. E uma coisa que eu tenho que te contar aqui é que não basta você gostar de gravar vídeos, de editar vídeos, de entregar o material, porque você também vai precisar trabalhar com clientes, falar com clientes, prospectar os clientes, aprender a administrar teu dinheiro, saber quanto cobrar. Tudo isso faz parte desse universo de ser um videomaker e desse universo do audiovisual. E se você não gostar dessas partes que eu acabei de falar aqui, você tem que aprender a lidar com isso, ou ter alguém do teu lado que vá trabalhar com essas coisas. Mas uma coisa é certa, desde o começo você tem que entender que o audiovisual e ser um videomaker não é só mil maravilhas. Muita gente se liga só nos stories, nos trabalhos finalizados, e não entende que tem todo um processo muito complicado até chegar nesse final. Bom, agora voltando um pouco no assunto de equipamentos, se você está começando, eu vou assumir aqui que você não vai querer equipamentos de cinema, né? Então vamos falar um pouco dos equipamentos de entrada. Começando falando das fotos. Se por um acaso você quer começar no ramo da fotografia, eu já falo pra você ir dar uma olhada nas câmeras da Canon, porque elas já são famosas por ter fotos incríveis, ter cores incríveis também, então vale a pena você dar uma olhada nelas. Agora, se teu negócio é vídeo mesmo, eu já digo pra você ir mais pro lado da Sony. Bom, então você está me dizendo que Fuji, Lumix, todas essas vão ser ruins pra isso? Não, de nenhuma forma eu estou dizendo isso, como eu falei aqui no começo, eu estou falando as minhas experiências. E como eu uso o Sony e sei que elas são boas, eu indico a elas. Porque eu sei, eu vejo diversos vídeos por aí que existem muitas marcas que já são muito boas fazendo vídeos. Então vale a pena você pesquisar muito antes de comprar tua primeira câmera. Mas pra começar na área do vídeo, eu acho que uma Sony ZV-E10 já seria uma excelente câmera pra começar. Ou até mesmo uma Sony A6600, você pode encontrar aí no mercado de usados uma boa, que já vai estar de ótimo tamanho. E outra coisa incrível que vocês podem fazer é deixar um like aqui nesse vídeo e se inscrever também, que a gente está postando vídeo todos os dias aqui durante esse mês. Então pra não perder os próximos vídeos e ajudar a gente, já se inscreve aí e vamos continuar com esse vídeo. E lembrem também de vocês não focarem só nas câmeras. Lembrem que o áudio é muito importante na hora do vídeo. Se você quer fazer casamentos, por exemplo, talvez você vai precisar de um gravador ou às vezes até mais de um gravador. Então se atentem a essas coisas. Se você quer fazer estilo documentário, então talvez você vai precisar de microfones de lapela, de preferência sem fio. Já um microfone direcional é um ótimo quebra galho pra diferentes situações. Então é super indicável você ter um aí. Mas você tem que analisar de acordo com o teu nicho. Não adianta você querer ter tudo. Tem que ver o que você precisa. Exemplo, se você quer ter um canal no YouTube, por exemplo, talvez um microfone direcional já resolva teus problemas. Ou até mesmo um lapela vai do que você quer. Outra coisa que você tem que dar muita importância é pra iluminação. Se a tua iluminação estiver ruim, o teu vídeo vai ficar ruim. Invista numa boa iluminação, talvez um LED colorido pra iluminar teu cenário. São as luzes que vão deixar o teu vídeo mais bonito. Aqui no canal mesmo a gente sempre tá falando de iluminação. Já tem um vídeo aqui falando dessas iluminações coloridas. É só você clicar aí no card ou no link na descrição que tem vídeos que eu tenho certeza que vão te ajudar. Mas quanto às iluminações, vocês têm que testar bastante pra ver o que se encaixa pra você. Então testem, não tenham medo de errar, que é assim que vocês vão aprender. Como dica aqui, eu já vou deixar que uma iluminação de três pontos já vai ser suficiente pra fazer a maioria das coisas que vocês querem. Agora, outro ponto muito importante que eu tenho que dizer pra vocês é que não adianta nada vocês terem uma câmera boa, um áudio bom, uma iluminação boa e não ter onde editar esse vídeo. Então sim, vocês têm que investir num PC de qualidade. Principalmente se você for gravar em 4K, vai exigir um PC com uma placa de vídeo, com uma boa memória RAM. Então tenham isso em mente. Eu digo até que é a primeira coisa que vocês têm que pensar em investir na hora de você entrar nesse universo. Invistam num PC de qualidade ou mesmo num notebook de qualidade. Eu sei que no final das contas vai ficar caro, mas esse universo é mesmo caro e sem um PC vocês não vão conseguir editar. E se a grana estiver curta, eu diria mesmo pra você investir num PC e começar gravando mesmo com teu celular. Depois você vai juntando grana e investindo em iluminação, em áudio. Aos poucos você vai crescendo teus equipamentos. E a realidade é dura mesmo. O universo do audiovisual é caro. Então tenha certeza que você quer entrar mesmo nele e estude bastante as possibilidades pra você não gastar essa grana e depois se arrepender. Bom, depois de falar tudo isso, onde eu investiria minha grana hoje se eu fosse começar? Qual seria o passo a passo? Primeiramente eu ia investir meu tempo em conhecimento, até mesmo comprar um curso sobre audiovisual pra aprender bastante sobre. Depois eu investiria minha grana num PC bom de qualidade pra poder editar meus vídeos. E o próximo passo aqui seria comprar uma câmera que seria a ZV-10, por exemplo. Ou até mesmo dá pra começar com o celular. Vai de cada um, vocês fazem como vocês quiserem. Depois eu compraria um bom tripé e um kit de lapela. E também aqueles kits de softbox que você acha por uns 200, 300 reais por aí. Genéricos mesmo, que eles já vão quebrar muito o teu galho. Se der, compra um bastão de LED RGB, tipo o Sokane X25. E não vamos esquecer da lente, né? Não adianta nada ter a câmera e não ter uma lente. Eu investiria numa lente que eu amo e eu tenho aqui, que é a Sigma 16mm. Dá pra fazer muita coisa com ela, ela é muito versátil. E além de tudo, ela é uma lente barata. E lembrem dos detalhes, os detalhes são muito importantes. Tipo o kit de limpeza pra lentes, carregador pra tuas baterias, baterias extras, dependendo do que você for fazer, você vai precisar. Bons cartões de memória, não adianta você ter só um, tem que ter uma reserva. E gimbal, você investiria num gimbal? Não, de cara eu não investiria num gimbal. Vai de câmera na mão mesmo, pra você aprender a usar a tua câmera. Fazer movimentos, aprender a andar com a câmera. E só depois que você aprender tudo isso, se você precisar, você vai investir num gimbal. Eu acho que seria mais ou menos isso que eu faria, mas como eu disse lá no começo, isso não é uma regra, tá? E se por um acaso você estiver curioso e quer saber quais equipamentos a gente tem por aqui, é só você clicar aqui no card ou no link na descrição, que a gente dê uma passada por todos os nossos equipamentos. Você pode dar uma olhada nesse vídeo. Tomara que eu tenha ajudado a dar uma luz pra vocês nesse pontapé. Se por um acaso ficou alguma dúvida aqui, deixa aí nos comentários, que eu tô sempre respondendo vocês aqui. E lembrando que os comentários mais legais de vocês sempre estão aparecendo aqui no final dos vídeos. E como eu disse aqui, pesquisem e pensem muito bem na hora de comprar equipamentos. Porque equipamentos são caros, então saiba muito bem onde você tá investindo. Não é porque eu falei que uma coisa é boa que vocês têm que acreditar nisso. Não é porque o YouTuber X falou que aquele equipamento é bom que ele vai servir pra você. Pesquise e aprenda sobre o equipamento. Descubra o que você precisa pra depois você investir teu dinheiro ali. E eu não tô falando aqui só de câmera, tá? Pode ser das coisas mais baratas até as mais caras. Sempre dê uma boa pesquisada. E se por um acaso vocês quiserem ter um contato mais direto com a gente, dá uma passada lá no nosso TikTok e no nosso Instagram, que é arroba meuversiprodutora. Lá a gente também tá postando conteúdo freneticamente. E é por lá que a gente consegue trocar uma ideia melhor com vocês. E lembrando que esse mês a gente tá postando vídeo todos os dias aqui nesse canal. Então já aproveita pra você se inscrever e dar um like de apoio pra gente, que isso ajuda muito a gente por aqui. A gente também tem o nosso site, que é meuversiprodutora.com. Lá você vai conseguir saber um pouquinho mais sobre a gente e um pouco mais sobre a meuverso. Clica aí nesse vídeo que o YouTube tá indicando pra vocês, pra vocês continuarem aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Fui! A gente se vê no próximo vídeo.